Se a Ucrânia perder, os inimigos da América determinarão a ordem mundial. O ex-secretário-geral da OTAN, Lord George Robertson, disse isso. Se os ucranianos perderem, se Putin ganhar, todos nós perderemos. Depois da vitória sobre a Ucrânia, Putin limpará a Moldávia, a Armênia e o Cazaquistão e criará uma zona tampão lá. Lord Robertson, de Porte Ellen, viu seu quinhão de crises internacionais, de acordo com o Telegraf. Note-se que como secretário de Estado da Defesa de Tony Blair e mais tarde secretário-geral da OTAN entre 1999 e 2003, ele presidiu a intervenção da OTAN no Kosovo em 1999, o alargamento da aliança para incluir antigos membros do Pacto de Varsóvia na Europa Oriental, e a sua única invocação do artigo 5, a cláusula de autodefesa do Tratado do Atlântico Norte, na sequência dos ataques de 11 de setembro. Ao contrário de muitos políticos e generais reformados, ele ainda é visto pelos responsáveis da defesa e pelos pensadores como o estadista mais velho e credível. Agora ele tem um aviso. Estamos vivendo um período de volatilidade global diferente de tudo na história, e não estamos à altura da situação. Acho que o próximo passo para Putin, se ele tiver sucesso aqui, é construir outra proteção. Ele irá limpar a Moldávia, a Armênia, o Cazaquistão, construindo aí essa zona tampão. Há uma timidez, tanto na Casa Branca como em Downing Street e noutras capitais da Europa, que não querem aumentar. Não se pode dar-lhes armas de longo alcance porque podem usá-las na Rússia Territorial e então teremos a Terceira Guerra Mundial. Portanto, o medo de uma escalada está a reduzir esse objetivo, que a Ucrânia tem de vencer, explica a Lord Robertson.